Taca o berrante por gentileza Ota, já umas imagens aqui de uns animais ali no momento antes do embarque rumo ao frigorífico Animais da Fazenda União de São Félix do Xingu, é isso mesmo Renato? É isso aí Mauro, o pessoal da Fazenda União, desde quando nós começamos o confinamento o ano passado Eles vêm com uma grande parceria com nós Semana passada nós matou, esse lote de boi que nós matou desde semana passada, um lote de 864 boi E eles já estavam em 3 mil boi dentro do confinamento e fechou mais um negócio, 2 mil barrotas agora Olha só É um grande parceiro nosso Grande, um grande abraço ao pessoal da Fazenda União, lá do município de São Félix do Xingu, extremo sul do Pará Para quem não sabe, São Félix do Xingu é o município que mais possui gado no Brasil Então, pelo menos 2 milhões e meio de cabeças Um grande abraço ao pessoal da Fazenda União, parceria com o confinamento da JBS do município de Xinguara Boiada nova, 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 hein Renato? É, boiada novinha Mauro, boiada novinha, muito bem engordada, bem grande, um grande piso, muito pão, você entendeu? Então é isso que você acabou de falar Mauro, nós temos disponível hoje com a ferramenta no Pará Desde o ano passado, rodamos o inverno todo de confinamento, né? Então isso aí hoje é uma ferramenta excelente que nós temos hoje à disposição do seu país do Pará É verdade, maravilha Até aí pessoal, todas as unidades Friboi à sua disposição no meu querido estado do Pará Não só os frigoríficos, mas também essa estrutura de confinamento Olha que imagem linda Ah, isso aqui é a estrutura do Boitel, pessoal, lá em Xinguara Que inclusive foi a tamanha procura Foi obrigado ao pessoal ampliar lá mais baias Oferecendo mais oportunidades para quem tem interesse nesse tipo de parceria Animal cruzado, animal nelore Aí ó, confinamento da JBS de Xinguara Entre em contato com o pessoal, tá bom? Confinamento arroba jbs.com.br Ou em alguma unidade Friboi mais próxima de você Renatão, obrigado pelas informações pelo registro E só mais um recado, Renato, para o pessoal do Pará O Ministério da Agricultura informou ontem Ontem, no final do dia A prorrogação da vacinação contra a febre aftosa no estado do Pará Que agora vai até o dia 20 de junho Se é segunda-feira que vem, na outra Portanto, o pessoal tem aí uma semana e meia Para terminar a vacinação de todo o rebanho paraense Até porque é difícil, né? São longas distâncias, né? E parece que só vacinaram 53, 54% do rebanho até agora Então em uma semana e meia O pessoal tem que dar um jeito de vacinar Os mais de 24 milhões de bovinos Que o estado do Pará possui, tá bom? Portanto, prorrogação da vacinação contra a aftosa no Pará Agora até o dia 20 de junho Obrigado, Renatão, forte abraço, amigão Até a próxima